Nos sonhos você está deitada Sem ter hora pra ir embora Me pede um abraço, um beijo E a gente esquece o mundo lá fora Queria ter você aqui Só pra ver teu corpo delirar Enquanto o pensamento voa As horas passam tão devagar Não dá pra viver assim Em busca de uma solução Pra consertar o que não tem jeito Melhor ouvir a voz da razão Eu te procuro, eu te pego a fome Não sei viver com esse abandono Você não sabe o quanto falta A partir da minha vida Não posso mais pensar em nada Tá tudo fora do lugar Eu preciso encontrar um jeito De fazer você voltar Eu te procuro, eu sou o telefone Não sei viver com esse abandono Você não sabe o quanto faz A partir da minha vida Não posso mais pensar em nada Tá tudo fora do lugar Eu preciso encontrar um jeito De fazer você voltar Eu queria ter você aqui Só pra ver teu corpo delirar Eu quero ouvir, eu te procuro, eu te procuro Eu te procuro, eu te telefone Não sei viver com esse abandono Você não sabe o quanto faz A partir da minha vida Você não sabe o quanto faz A partir da minha vida Não posso mais pensar em nada Tá tudo fora do lugar Eu preciso encontrar um jeito De preciso encontrar Eu preciso encontrar um jeito De fazer você voltar Eu te procuro, eu te pego a fome Não sei viver com esse abandono Você não sabe o quanto faz A partir da minha vida Não posso mais pensar em nada Tá tudo fora do lugar Eu preciso encontrar um jeito De fazer você voltar Voltar